O Israel tem mais informações pra gente agora do setor policial. Israel Espíndola, quais são as informações agora? Bom dia novamente, viu, Ana? Vamos falar das ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. Nós estamos em frente ao SIG, mas aqui é o complexo da Polícia Civil, onde fica a DEPAC, também a primeira Delegacia de Polícia Civil. E quando nós chegamos aqui hoje pela manhã pra fazer aí a nossa participação no RCN Notícias, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar estava aí com um indivíduo que foi preso no início da manhã dessa sexta-feira numa tentativa aí de furto a uma residência lá no Jardim Interlagos, viu, Ana? Esse cidadão aí foi pego em flagrante pulando o muro da residência aí. Por sorte, a Polícia Militar, que é sempre atuante, né, visualizou aí esse indivíduo pulando o muro, foi preso e já foi entregue aqui na DEPAC. Bom, ontem por volta da meia-noite e meia, um homem de 20 anos estava aí fazendo graças com a sua motocicleta na Avenida Antônio Estevam Leal. Bom, acontece que o Getan, que é o grupo tático de motocicleta que pertence ao 2º Batalhão de Polícia Militar, estava fazendo fiscalização naquela região quando visualizou aí esse indivíduo empinando a sua motocicleta. Rapidamente, os policiais militares fizeram acompanhamento tático, deram aí a ordem de parada, fizeram a vistoria, a fiscalização desse cidadão, pediram documento, documento da motocicleta, foi feito aí o boletim de ocorrência, a motocicleta foi encaminhada para o pátio do DETRAN e esse cidadão foi entregue também na DEPAC. Olha só, Ana, e no final da noite de quinta-feira, por volta das 23 horas e 30 minutos, uma mulher de 22 anos partiu para cima aí do seu companheiro, né, um homem de 34 anos e acabou desferindo um golpe de canivete na coxa esquerda. De acordo com a ocorrência policial, né, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada aí para atender essa ocorrência. Quando chegou no local, lá no condomínio Bentivy, no bairro Novo Oeste, o homem estava lá ensanguentado. Bom, ele contou para os policiais que ele teve uma discussão com sua companheira e aí a mulher partiu para cima dele. A mulher, a autora, né, foi localizada e aí para os policiais ela narrou que o homem morava com ela neste apartamento apenas três dias, mas que com ele tem três filhos. Acontece que este homem atrapalhava a sua vida pessoal e as suas atividades e teria pedido aí o término do relacionamento. O homem, então, comunicou a ela que iria entrar na justiça para pedir a guarda de um bebê de cinco meses e de outros dois menores, um de quatro e outro de seis anos. A mulher não teria gostado aí dessa informação, né, que o homem entraria na justiça para a guarda dessas crianças e começou aí, então, uma discussão bate-boca. Em um certo momento, essa mulher foi para a cozinha, pegou uma faca, né, e partiu para cima do homem. Ele conseguiu aí desarmar aí essa mulher, se defender, tirou a faca da mulher, só que ele esqueceu que ela estava com um canivete e ela, então, desferiu aí este golpe na coxa esquerda. O homem foi socorrido, foi encaminhado para a UPA, onde levou três pontos e depois os dois foram entregues aqui na DEPAC para o registro da ocorrência. Aqui na delegacia, este homem, ele de forma espontânea, não quis representar contra a mulher sobre esta ocorrência. Ana, foram essas, então, as ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Nós estamos encaminhando agora lá para Suzano, onde acontece uma manifestação dos funcionários aí e daqui a pouco eu volto dentro do RCN Notícias, trazendo todos os detalhes dessa manifestação lá na Suzano. Ana? Ana?